Pai Abraão Pelos olhos da fé, posso ver Isaac, meu irmão Pelos olhos da fé, já estou contemplando a minha vitória Pelos olhos da fé, eu me vejo no reino de glória Pelos olhos da fé, eu me vejo louvando ao Senhor No seu reino de glória, cantando vitória ao meu Salvador Pelos olhos da fé, já posso ver meu Jesus voltando Recolhendo o seu povo, os que ficaram todos lamentando Pelos olhos da fé, posso contemplar a grande tribulação Que neste mundo, irá ficar Pelos olhos da fé, já estou contemplando a minha vitória Pelos olhos da fé, eu me vejo no reino de glória Cantando vitória ao meu Salvador